E hoje a nossa querida repórter, barra produtora, barra pouco de tudo, Carol Begueline, eu sempre me dou uma emperrada nesse nome dela, Carol Begueline, estreia aqui no TVC agora, ela já faz muitos materiais para a Recene Esportes, falando de games, traz uma matéria bem legal sobre a acessibilidade, que vai mostrar o que é e a importância de tornar um aparelho celular mais acessível a essas pessoas com necessidades especiais. Vamos ver. Imagine que você está vendo esse vídeo no nosso canal do YouTube da TVCHD, porém você é deficiente auditivo, você me vê, mas não me escuta. A tecnologia já se tornou parte do nosso dia a dia e é o local de trabalho de grande parte da população, a vitrine para os mais diversos empreendedores. Mas como tornar essa praticidade da internet acessível para todos? Você já ouviu falar em acessibilidade digital? Você sabia que no seu smartphone há várias configurações de acessibilidade? Pessoas com deficiências visuais, físicas e auditivas podem ter mais facilidade na hora de usar seu celular para realizar qualquer atividade. Se você ainda não conhece esse menu, fica aqui comigo que eu vou te mostrar como é fácil. A acessibilidade digital tem como objetivo facilitar e otimizar o acesso de pessoas com deficiência aos ambientes virtuais, eliminando as barreiras na web. Por meio dessa prática, é possível utilizar, participar e interagir com autonomia em sites e serviços disponíveis na internet. E para explicar melhor para a gente, eu convido a intérprete de Libras, Stephanie Lorena, para falar um pouquinho. Para nós entendermos essa importância, precisamos entender o que é acessibilidade e o que é digital. A acessibilidade consiste em proporcionar a transposição de barreiras no meio social. Já no meio digital, essa acessibilidade traz para que todas as pessoas tenham acesso ao meio tecnológico. Logo, a sua importância se dá na democratização dos acessos, ou seja, a internet acessível para todos. Bom, são vários recursos que você pode usar. E se você ainda não conhece, eu vou te mostrar alguns deles aqui para vocês. O recurso Transcrição Instantânea consegue utilizar o microfone do aparelho para capturar qualquer mensagem de voz e transcrevê-la para texto em poucos segundos. Possui suporte para mais de 70 idiomas e ainda disponibiliza uma caixa de respostas para acompanhar as falas. Correção de cor. Essa funcionalidade serve para realizar a correção de cores de acordo com os diferentes tipos de daltonismo. São três modos de correção. Deuteranomalia, protanomalia e tritanomalia. Aparelhos auditivos com conexão Bluetooth podem ser pareados em aparelhos com essa ferramenta. Para conectar, basta seguir o mesmo caminho para a conexão de qualquer outro dispositivo nas configurações de Bluetooth. Por último, mas não menos importante, o TalkBack. Ele é extremamente importante e também vem junto com o pacote de acessibilidade. Através dele, é realizada a leitura de todas as informações presentes na tela, funcionando como uma ferramenta para pessoas com perda total ou parcial da visão. Com essa função ativada, é possível selecionar um teclado digital em braille. Os recursos de acessibilidade ajudam. Foi só ver. Ativado. Mas Carol, como eu faço para ter acesso a esse menu de acessibilidade no meu celular? Vem cá que eu te ensino. Se seu celular for Android, basta seguir os seguintes passos. No menu do seu celular, você clica em Ajustes, depois em Geral e depois em Acessibilidade. Ali você tem as opções de escolher recursos para deficientes visuais, auditivos e físicos também. Se seu aparelho for iOS, basta clicar em Ajustes e logo após clicar em Acessibilidade, onde você também pode personalizar seu celular de acordo com sua necessidade, seja ela visual, auditiva ou motora. Acessibilidade é essencial e todos têm esse direito.